Dois motociclistas com sintomas de embriaguez foram presos durante uma fiscalização realizada pela Polícia Militar Rodoviária em Governador Valadares. É outra ocorrência, tá? A operação policial aconteceu na MGC 259, distrito de Santo Antônio do Pontal, na zona rural de Governador Valadares. O sargento André Chaves, ele estava nessa blitz, né? E ele participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí, David. A Polícia Militar, através da Polícia Militar Rodoviária, está realizando nas estradas de Minas Gerais a Operação Força Total, a segunda edição. No distrito de Pontal, foi realizada a operação e blitz no local, sendo presos no local dois indivíduos conduzindo motocicletas com sintomas de embriaguez. Foram feitos os testes com etilômetro, sendo constatado o crime e ambos foram conduzidos para a delegacia para as providências subsequentes. Providências subsequentes. Falou difícil ali no policial, né? Ou seja, encrenca lá pra frente, é.